Oi pessoal, a gente tá aqui no Murder, estou aqui com a minha prima. Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui no Murder, muito legal. Sim, nesse Murder, gente, tem um monte de facas super raras, godless, de graça. E a Lara agora, ela tá cheia. E aqui tem umas godless também, diferente do Murder, de verdade, né? Olha aí no fundo, gente, deixa a Lara mostrar pra vocês, que ó, tá bem diferente. Eu sei, tem vermelha, tem vermelho, roxo. Sim, e outra coisa é que a Lara tá gravando esse vídeo no computador, e a Lara não sabe ainda jogar direito, né Lara? É, ela ainda tá aqui. Ela ainda tá aprendendo a jogar no computador. E eu vou jogar com o Shift. É, que ela gostou do Shift, gente. Vou voltar no mapa de entrar dentro da cápsula. Será que você vai ser Murder, Lara? Não sei. Vamos ver. E você viu, gente, esse rádio aí, super bonito, é de graça também, né Lara? É verdade, mas... Pra poder comprar o rádio... Precisa de dois Robux. É baratinho. Mas precisa de dois Robux, né? Precisa, né? Eu sou Murder! Ai, eu olhei sem querer. Meu Deus, Lara. Ai, você tá aqui, eu vou fugir de você. Não, eu não vou te matar, não. Não, tem que me matar, né? Tem que matar todo mundo, senão você vai perder. Mas eu não sei se matar... Ai, você tá atrás de mim. Eu não vou te matar. Você tá atrás de mim. Tem que matar todo mundo. Ih, já tem um corpinho aqui e você nem matou. Você não vai matar as pessoas, Lara? É porque eu vou... Mata ele, mata ele. Pega a arma e mata ele. Trau o shift. Ah não, aqui tem gente. Então, mas aí você aproveita e mata todo mundo. Olha, quem... Olha... Lara... Você sabe que você pode usar esse poder, né? Quando você usar esse poder, você fica invisível. Eu sei, né? E se alguém estiver perto da porta, eu mato. Ai, meu Deus do céu. Se você sair, eu vou te matar. Vai, Lara. Usa o poder invisível e mata eles. Porque eu vou matar aqui. Mas você vai perder se você não matar ninguém. Ixi, eu fiquei pesa. Onde? Já saí. Você tem que matar. Pega a faca, pega a faca. Não, mas... Mas se você morrer, acontece, Lara. É o jogo. Não tem problema. Só você tem que matar pelo menos uma pessoa. Vai, tenta matar. Então... Ali, essa menina tá parada. Menina ali, ó. Tá parada. Ali, Lara, aqui. Mas ela... Mas eu quem me percebi. Não tem problema, Lara. Vai, pega a arma. Pega a arma não, mata ela. Ah, ela andou, Lara. Alguém entrou aqui. Vai, mata ela. Mata ela agora. É só apertar um. Ixi. Assim foi. Você tem que entrar... Lara, você não vai matar ninguém. Vai acabar o tempo. Tem que matar. Mata ela. Não consigo. É só apertar. Vai, aperta. Você tem que apertar, Lara. É só esse que aperta. Usa o shift. Que é mais fácil. Aí você pode soltar. Pode soltar o dedo. Ah, não. Mas eu tenho medo. Aí, ó. Ela tá aí, ó. Mata ela. Aê. Matou. Agora mata ela. Matou. Aê, Lara. Viu? Tô aqui esperando. Usa o poder de fantasma. Aperta aqui, ó. Eu não gosto. Aí, ó. Pronto. Mas eu não gosto. Aí, ó. Aparece a minha faca. Ih, cuidado. Ele tá aí. Ele tá aí, o xerife. Não fica andando. Ó, xerife, xerife. Vixe, te matou. Ela não tava conseguindo virar até ela. Ela tava assim, olha. Vixe. Eu não tava conseguindo virar até ela. Ah, tudo bem. Pelo menos você matou três pessoas. Duas. Duas. Ah, tá tudo bem, Lara. Não tem problema. Você tá aprendendo. A morda caiu. Toma. É. Morreu. Então, gente, bora pra próxima parte? Tá. Ô, gente, infelizmente, o gravador não gravou a parte que a Lara pegou a arma. Mas a Lara era xerife. Ela pegou a arma e ainda me matou, né, Lara? Sim, né? Então, como eu sou aqui, eu sou inocente, Lara. E você? Eu sou morda. Ai, que mentira. É verdade, eu sou morda sim. De novo, menina? De novo? Meu Deus do céu. Já tá atirando em alguém, Lara. O xerife já tá atirando em alguém. Por que que você tá quieta? Tô quieta. Por que você tá quieta? Tô parada. Ai, corre! Menina do céu! Eu vou fugir daqui. Você tem que tomar cuidado. Por que que você ficou perto de um monte de pessoa? Doida. Eu tô fugindo já. Gente, esse jogo também é muito legal. Porque tem uns mapas antigos do Murder, né, Lara? A Lara está concentrada, gente. Estou concentrada. Matou ela, gente! Ela está bem aqui. Aê! Ixi! Eu também comecei caindo. Eu sou inocente, Lara. Eu não fui xerife nenhuma vez, eu acho. Nem Murder. Murder eu fui, só que você me matou, né? Uhum. Gente, a Lara me matou. Não sou mais amiga da Lara. Não tinha ela assim, gente. Sou nada. Você me matou. Cadê você? Tô aqui. Olha essa dança aqui que eu tenho. Vamos ver. Você é doida! Gostou da minha dança? Que isso? Eu peguei aqui no Murder. No Murder tá dando. Ai, meu Deus. O Murder. Cadê o Murder? Fica aqui, Lara. Aqui não tem ninguém aonde você estava. Você viu quem é o Murder? Não. Vixe! É de fogo. É, de fogo. Vamos ver. Vou subir aqui. Conseguimos. Quem será que é o Murder? Ela desceu. Você gostou mais de usar o Shift, né, Lara? Gostei. Ai, meu Deus. Tacou uma faca? Não, eu tô... Ai, meu Deus. O Murder é um gato. Eu sei. Ele tava atacando. Ah, morreu. Ele matou. Ah, morreu. Agora me especta. Me especta. Clica aqui, ó. Pra mostrar pra eles. Gente, eu tenho que tirar o Shift. Tá vendo? Ele matou o xerife, será? Eu não sei. Só tem eu viva. Não vai lá em cima, não. Mas só tem eu viva, olha. Vê se só tem eu viva. Ai, meu Deus. Ele tá aqui. Ele tá atrás de mim. Ah, me matou. Ah, gente. Nossa, gente. Dá pra... Dá pra... Tem um menino que tá escondido. Eu sei que é um menino. Não, gente. Vem aqui. Mas então, bora pra próxima parte? Tá. Sou inocente. E você, Lara? Eu sou inocente. É inocente? Eu sou. De verdade, gente. Lara, Lara. Tô achando você meio suspeita. Tô achando você meio suspeita. Lara, que barulho é esse de morte vindo do seu computador? Hein, Lara? Que barulho é esse? É só esse, Lara. Esqueceu? Só esse. Gente, a Lara é murder. Vai, mata esse. Nossa, como você não matou ele? Ele tá bem encostado. Vixi. Ó, Lara, é só esse aqui que mata. O outro, não. Vai, mata. Fica aqui. Ih, gente. A Lara tá com medo. Mentira. Tá com medo. Tá com medo de morrer, a Lara. Mentira, gente. Eu tô aqui espionando. Aham. É verdade, tá bom. Tá bom. Vai, menina. Mata. Ó, o xerife. O xerife. Ele tá aí nessa sala. Nessa sala? Ai, meu Deus, ele tá aqui. E a Lara, ele tá aí. Ele, ele também na minha frente? Ué, cadê você? Ah, você tá aqui, ó. Isso. Ele tá aqui, ó, o xerife. Dentro dessa sala? Tem um monte de gente aqui, pode vir. Eles não são... Vem, vem, Lara. Ai, meu Deus, você vai me matar. Pode entrar, Lara. Pode entrar, fica... Ah! Eu não vi você. Não tem problema. Entra lá pra matar o povo, Lara. Senão vai acabar o tempo e você vai perder. Vai, vai. Vai, vai. Mata o xerife. Ai, mata a menina. Gente do céu. Matou. E pegaram a arma de novo. Vai, Lara. Ó, essa vez você matou mais gente, hein. Tá ficando melhor. Matou. Falta a última. Não. Falta... Duas pessoas só, Lara. Mas vai acabar o tempo. Mata ela. Falta ela e mais uma. Matou. Agora falta mais uma só. Acho que ela tá. Calma. Ah, não. Pra mim só tem você. Pra mim só tem você. Você ganhou, mas não tá aparecendo. Ué, bugou o jogo. Mas você ganhou. Você matou todo mundo, Lara. Não. Matou todo mundo sim, ó. Não tá indo. Só tem você. Não. Ué, gente. O jogo bugou pra Lara, né, Lara? Verdade. Ela matou todo mundo, mas... Ué. Ué. Pra mim a menina... Ih, a menina tá usando hack. Verdade, gente. Não foi isso, gente. Esse jogo foi muito legal. A gente conseguiu matar, mas faltou uma pra nós. Sim, só que o jogo bugou e não apareceu, né, Lara? É verdade. Porque a menina tava escondida, eu acho, aqui no banheiro. Mas o jogo não apareceu pra mim que ela tava... Pra mim só tinha você. Quando eu tava expectando. Porque esse jogo é bugado. Porque... Não é o de verdade. É verdade. Porque... Então é isso, gente. Um beijo e... Bye, bye. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti